É no carnaval que as mulheres capricham mais na maquiagem. E é por isso que nós viemos aqui a uma loja do Boticário pra ensinar pra você como fazer uma maquiagem super colorida. Aqui comigo a Júlia. Oi Júlia, qual a novidade que o Boticário traz para as mulheres neste carnaval? A proposta é uma maquiagem bem dinâmica, alegre e super prática, né? O nosso consultor criativo da linha Intense, Sati Kousat, ele indica a maquiagem com efeito duo, que é a utilização de dois tons de sombra, dois tons de blush, dois tons de batom e você também fazer a colocação de traçados. Dois tons de traçados para o delineador, que vai deixar um ar bem descontraído e super colorido pro carnaval. Pra iniciar a maquiagem é interessante que você uniformize o tom da pele. Coloque um pó, uma base, um corretivo. Agora a gente vai iniciar a parte dos olhos. Utilizando um tom de sombra lilás, a gente vem com um tom de sombra azul. Esse é um tom de azul marinho. É a cor 35. A gente vem do canto externo até o canto interno, fazendo essa fusão das duas cores, né? Pra gente adquirir um degradê de cores. Logo depois da gente esfumar, né? Esses dois tons de sombra, a gente vem com um tom de iluminadora. Na linha intensa é a cor 11. Ou você pode também estar usando um tom mais opaco, ou um tom mais brilhante. Agora a gente vai usar o tom do delineador marrom. Vamos fazer um traçado mais grosso e com efeito gatinho. Logo após a gente passar o delineador marrom, a gente vem passar um traçado mais fino, que é o marrom, mas também com efeito gatinho, preto. Mesma sombra azul que a gente usou na parte superior dos olhos, a gente vai pintar aqui a raiz dos cílios. A gente vem com aquela mesma sombra lilás que a gente usou no início e passa no canto interno, dando um ponto de luz. É hora de abusar e abusar da máscara de cílios. Sempre passando de baixo para cima, você também pode fazer uma curvatura em cima dos cílios, girando o pincel. Abaixo desse ossinho é onde você vai pigmentar o blush para afinar o rosto. Sempre em direção da raiz do cabelo até o canto da boca. A gente vem com outro tom de blush, cor 6 da linha Intense, que é um tom de rosa para dar uma iluminada. Outra dica super interessante é você pegar um batom de cor mate, com a textura mate, e delinear. A gente vem com um tom mais alaranjado, que é o batom 343, e passa no centro dos lábios. Para também nos lábios a gente ter aquele degradê, aquele truque super descolado. Essa maquiagem vai servir tanto para a pele branquinha, quanto para a pele mais morena. Então, abusem, divirtam-se. Na pasarela... Aí!